A alternativa proposta pelo governo é a transferência da empresa para autarquia a partir da incorporação à Ingerp, assim como ocorreu com a ADH e o IDEP, um processo que não dependeria de um novo projeto de lei, já que a incorporação está prevista na lei que criou a Ingerp, aprovada na Assembleia Legislativa em 2007. Segundo o Sindicato dos Urbanitários, a GESPISA mantém aproximadamente 2 mil trabalhadores terceirizados até o final do ano passado, só assessores seriam mais de 20 em cada uma das sete diretorias. O sindicato entende que o saneamento da empresa deve começar pela folha de pagamento e teme que a mudança, ao invés de liquidar a dívida bilionária, gere mais prejuízos. Os diretores do sindicato se reuniram com o superintendente de relações institucionais do governo com o intuito de buscar garantias de que os servidores terão os direitos assegurados no caso da mudança e de que 174 contratos com municípios e povoados não sejam rompidos. É muito difícil você trabalhar com uma questão jurídica dessa, que os prefeitos têm muitos aí que estão querendo que a GESPISA faça isso, que é para desistir de uma vez, porque a água hoje é um dos produtos que hoje é invejado no mundo todo. E quem tem água como nós temos no Piauí, tem região aí que nós temos água sobrando. Então, todo mundo quer esse sistema. E o setor privado está aí que está bocanhando tudo. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa hora de transformar, porque se vier trazer qualquer coisa que prejudique a empresa e os trabalhadores, o sindicato vai ser contra, o sindicato vai ser contra. O superintendente argumenta que grande parte da dívida da GESPISA é provocada por tributos, o que impede a efetivação de novos contratos, despesas que não incidem sobre autarquias. Marcelino Fonteles defende que a mudança traria vantagens, tanto para a empresa quanto para a população. A dívida, ela continua sendo incorporada a dívida do Estado. E o Estado aí negocia, mas a nova empresa não tem dívida nenhuma. E, além disso, a nova empresa, ela reduz em termos de custo. Ela não paga muito dos impostos que uma empresa com a GESPISA de economia mista paga. Tem imposto como IPTU, de licença, do PIS, PASEP, que é pago no ASA, que uma autarquia, que é 100% de empresa pública, não paga. Então, os custos também da nova empresa, do ponto de vista operacional, serão reduzidos. O que é importante para o Estado, para ele poder ter condição de ter um equilíbrio financeiro melhor em relação a essa política de expansão da rede de água e esgoto no Piauí.